O balanço para a WD40 tem sido bastante positivo, temos tido um feedback muito bom por parte dos consumidores e é sempre bastante agradável para uma empresa como a WD40 ter este feedback. Muito bem, o vosso produto é um produto muito conhecido no mercado, isto é uma feira para profissionais, vocês também estão dirigidos a este mercado profissional? Também, também estamos dirigidos ao mercado profissional, bem como o doméstico, o WD40 a característica que tem é que é transversal a todos os setores do mercado. Portanto, considera estas feiras importantes para divulgar este tipo de produto? São fundamentais, este é talvez um dos passos mais importantes na divulgação e no aumento de frequência de consumo de produtos como o WD40. Considera então a hipótese de estar presente em futuras edições desta feira? Sem dúvida, sem dúvida. Boa feira, então, muito obrigado. Muito obrigado também, uma boa tarde, obrigado.